Olá, bom dia! A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, por meio da Secretaria da Saúde, promoverá neste sábado, dia 16, mais um dia da mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. A ação deste sábado contará com visitas casa a casa para orientações e remoção de criadouros e serviço de nebulização em imóveis dos bairros Vila Grego, Siqueira Campos e Loteamento Colina Santa Bárbara, no período das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça ou no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima. E hoje, a Câmara de Santa Bárbara do Oeste, localizada na rodovia Luiz Ometo e residencial Dona Margarida, cedia o segundo mutirão de emprego com oferta de mais de 200 vagas. Em uma realização do portal Vaga 019 com a parceria Escola do Poder Legislativo Barbarense, o mutirão acontece hoje, sexta-feira, dia 15, presencialmente. Começou às 9 horas da manhã e termina às 3 da tarde. Segundo os idealizadores, o encaminhamento dos perfis que interessam as diferentes empresas será promovido no dia do evento, no caso hoje, do qual participarão grandes empresas e agências. E agora, o grande destaque Barbarense no futebol. Com seis jogos, cinco vitórias e um empate, o técnico Barbarense Fábio Matias segue invicto desde que assumiu o comando interno do Botafogo. Nessa quarta-feira, dia 13, após a classificação à fase de grupos da Libertadores e um empate por 1x1 com o Bragantino, o treinador de 44 anos, nascido em Santa Bárbara, destacou o Alvinegro como o melhor lugar em que já trabalhou. A última participação do Botafogo na Libertadores foi em 2017, com o time comandado pelo técnico Jair Ventura. Matias trabalhou nas categorias de base do Guarani, União Barbarense, Desportivo Brasil, Grêmio, Internacional Figueirense, Flamengo e Red Bull Bragantino. No Botafogo, foi auxiliar técnico de Thiago Nunes e agora comanda inteiramente o Clube Carioca. O sorteio da fase de grupos da Libertadores será na próxima segunda-feira, dia 18 de março. Essa e outras informações você pode conferir no nosso portal, sbnoticias.com.br.